Querendo se vencer da copa? Não, eu quero jogar para do controle Isso Português Se vocês tiverem o FIFA, eu jogo com vocês Gente, não estou conseguindo jogar Ah, eu acho que agora foi Tem online O meu controle não para muito Ah, se não der para jogar pelo controle, gente Eu não vou saber jogar Que noite é essa? Aqui, Parque dos Príncipes Daqui a pouco a bola rola É aqui, é hoje Eu acho que eu tenho Para continuar, selecione um treinador Seu treinador guiará você no mundo amplo do futebol Vai ser a Sam quer Meu, eu queria jogar pelo controle Controle Não funciona, gente Eu acho que eu não preciso de treinamento, não Eu quero só colocar o controle Eu quero só colocar o controle Por que o meu controle não vai? Ah, tá, pensei que eu não estava, tá Entrou Entrou, gente Entrou Já deixa aí no fixado Donataram Donataram Para a DM jogar a FIFA Porque senão vai ficar falando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou lá nas configurações agora Gente Mas não dá opção Eu não posso ter uma opção Eu tenho que escolher o time já Ai, gente Aqui é um país Cadê o Brasil? O que é o Brasil? Não tem Brasil, não? A, B Oxi O que é o Brasil? Oxi Não tem Brasil Eu não tenho, senhora E agora? Não, não tenho Isso é time? Não Aqui é o país Aqui em cima eu estou escolhendo o país Só que não tem Brasil Time feminino Tá em ordem alfabética Olá! Acho que tá errado isso, hein? Isso aqui não importa? Ah, então vamos de Frankfurt Frankfurt Fui Frankfurt Fui Frankfurt Estão funcionando a hospitalidade Ah, acho que sou eu Deixa eu sincronizar o controle Vamos ver Essas músicas não dá... Mano Essas músicas não dá... Mano Essas músicas não dá copyright não, hein? Eu vou desativar Eu vou desativar Eu vou desativar Porque eu acho que essas priquitas aqui devem dar... Deve dar copyright sim Não quero que o void fica parado Configuração Control É... Personalizar controle É... Isso... Retrança a tela... Oxiii... Eu não consigo colocar o controle É... 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 Gente, mas não tem... Deixa eu tirar o controle do USB e colocar aqui. Porra, 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 porra. Deixa eu ver, eu vou tentar ligar e conectar ele pelo Bluetooth. Eu removi o dispositivo. Vamos ver se vai. Eu não acredito nisso não. Porque se eu conseguir jogar pelo teclado vai ser o O. Aí vai ser mais o O do que o normal. Então, mas o meu controle não está reconhecendo, Paulo. O dispositivo não respondeu. Amor. Ele não está conectando o controle. O meu controle reinicia ele. Sai e entra do jogo. Uptown, girl. Eu acho que já está bom, né, Paulo? Acho que a gente já jogou bastante. Meu controle está conectado. Não, vai nada, Paulo. Para aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Já passou, já passou bastante tempo. Pera aí. Eu acho que o meu controle não vai, gente. Vamos ver o teclado mesmo. Meu controle não conecta. Simplesmente o meu controle não quer funcionar. Está conectado, ele está ligado, ó. E não conecta. Opa. E foi só... Acho que eu cliquei, hein. Já passou umas meia hora, já. Já vi John Coral Island. Já sim. A gente não faz sentido essa poceta não conectar nesse rumo. Não faz sentido. Não, mas ele funcionou nos outros jogos, fofa. Não, mas ele funcionou nos outros jogos, fofa. Não. Eu acho que é um aves de Deus. Não, eu vou jogar no teclado, mas eu queria jogar no controle. Será que você sabe que eu vou desconhecido? Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu, eu ativei uma coisa que eu não sei o que é isso. O que é isso? Desativa isso agora. Bluetooth LE, que é isso? Vai que é alguma coisa do vizinho? Eu não sei. Vou tentar adicionar. Eu já desconectei e conectei, gente. Ah, aparece dispositivo desconhecido, mas eu não sei o que é esse dispositivo. Antes aparece o controle. É, eu vou no teclado mesmo. Senão a gente vai levar muito tempo aqui para configurar. Não funciona. Eu estou mexendo aqui. Deixa eu botar em outro USB. Mas não faz sentido, gente. Real, não faz sentido isso. Não faz sentido, não faz sentido. Real. Não faz sentido, real. Não faz sentido, não faz sentido. É tudo muito bugado. Eu acho que quando eu fui jogar lá outra vez, deu a mesma coisa. Deixa eu ver. A Lini tem um controle dela. Deixa eu ver se funciona. Eu vou jogar uma aqui. Lini me empresta seu. Do Xbox. Do Xbox. Esse controle é do Xbox ou Playstation? É do Xbox. Esse daqui é o do Xbox. Esse daqui é o do Xbox. Não estou enrolando, gente. Não, tá bom. Eu vou jogar aqui. Modo de jogo. Vamos jogar o modo online. Ultimate Team. Ultimate Team. Modo de jogo. Women's. Ultimate Team. Ultimate Team. Eu quero online. Online. Deixa eu ver o que eu disse. Online. Acho que é aqui. Não, aqui é campo de treinamento. Não, o Women's. Não, mas não é que a Copa Mundial dá os Women's. Ah, eu falaram para ir na Women's. Olha como vocês são. Gazai mandou 4 reais. Coloca moderado Hulk na live. Carol ficou bravinha. Eu que copie ela e me deu time out. O quê? O que que você falou? Deixa eu ver o que você falou, Gazai. Que eu já vou acabar com a sua raça agora. Carol ficou bravinha porque corri. Ela me deu. Coloca modera adulto na live. Carol ficou bravinha porque corri. Porque corri. Ela me deu time out. Fala direito, Gaza. Fala aí agora que eu que vou te dar ban. Tá bom? Aqui, ó. Pode dar ban. Pode dar ban então no Gaza. Pode dar ban. Pode dar ban. Pode dar ban. Pode dar ban. Pode dar para sempre. Otário. Sem ninguém para chamar ela de analfabeta não, seu filho da puta. Tá? Se poupe. Pode dar ban. Pode dar ban. Vamos. E se quiser falar, manda mais 4 aí. Poupe. Você tem a respeito, seu filho da puta. Pode dar ban. Pode dar ban. Já deu ban, né? Vamos. Não, acho que não é isso. Deixa eu voltar aqui que o Paulo falou que é outra coisa. Ô, Paulo, eu tenho que ir para onde, Paulo? Você me ajuda. Eu vou no Discord, Paulo. Vem no Discord. Vem no Discord. Vem no Discord. Deixa eu vir aqui na live. Ai, gente, eu estou muito chateada que não pego o controle. Liberdade de expressão? Você está falando... Ô, Carlos Ato. Você está falando liberdade de expressão da pessoa chamar a pessoa de analfabeta? É isso que você está falando? É isso que você está falando? Que a pessoa que está faltando é liberdade de expressão por isso? Eu não vou conseguir jogar muito bem. É sério que ele chamou ela de analfabeta por causa que... Ela tinha errado uma palavrinha só? Sim. Nossa, meu. Não. É bom que já some da live. Foda-se. Paulo, e aí? Eu estou aqui. Cadê eu mandar vocês? Não é. Ixi. Então, manda mais. Manda mais, seu filho da puta. Manda mais, seu otário. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Eu quero que você mande mais. Não é que ele faz falta. Manda mais, otário. Manda mais, seu pau no cu. Manda mais, seu arrombado. Manda. Eu não digo, não. Pode mandar. Pode mandar. E eu não concordo com nada que ele falou, tá, gente? Quem é o filho da puta? Amo. Amo. Manda mais. Já foram oito. Já foram oito. Será chegar nos doze? Será chegar nos doze? Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero dozão. Eu quero doze. Eu quero doze. Manda com áudio, que é cinco. Manda com áudio, que é cinco. Ajuda mais. E aí, Paulo? Deixa eu transmitir a tela para você. Calma, eu estou com quantas pessoas na live? Estou com quentas e quarenta e duas. Ah, gente. Eu não fico vendo isso, mas... Poxa. Graças a Deus eu estou me sustentando. Estou conseguindo viver de boa. Para mim não é falta não. Entendeu? Então... Manda mais aí quatro. Tu não é um ricão? Manda dezão então, seu arrombado. Manda mais. Pode mandar. Não tem problema não. Me xingando, pagando. Pode pagar. Pronto, Paulo. E aí? Deixa eu transmitir a tela que eu esqueci. Obrigado, Peter. Obrigado pelos seus quinze meses de três... Grupo três. Tesão. Pronto. Tá vendo? Sim. E aí? Vai ali em modos de jogo. Se você quer jogar online, vai ali em modos de jogo e amistoso online. E aí? Onde está a mistura online? Ué? Cadê? Modos rápidos? Deixa eu ver aqui. Eu amo. E aí? Modos rápidos ali. Ah, onde? Modos rápidos? Isso. Ah, mistura online. E aí? Quem entrou aqui também? Ah, o Mike. Aí, o Mike. E aí? Como é que eu faço para jogar? Hã? O quê? Mike? O quê? Gente, eu estou ouvindo ninguém. O que foi? O Mike falou e não fala. Oxe. É... Nova temporada de Amistosos? Acho que é. Não é uma temporada com amigo? No Be Verdadeiro. É você, né? Quem é isso que eu vou jogar? Você vai jogar sim. Vai jogar sim. Eu não vou jogar só. Você vai jogar todas as horas. Porque agora está faltando uma hora e dez. Uma hora e dez? Foi duas horas. Foi só de configuração. Duas horas. Pelos meus cálculos aqui vai até às dez da noite. Dez da noite nada. Dez da noite nada. Vai até sete horas. Seis e meia. E dois filmes também. Porque bateu a meta de donate. Não, mas a meta de donate não é para dois filmes. A meta de donate aí vai ter vinte horas de live na próxima live. A meta de dois filmes é quando bater os subs. Ah, e vinte horas de live de FIFA, então. Você já entrou na partida? Eu não vou entrar. Oxe, Paulo! Você não vai jogar? Tu vai jogar qual? Qual o tipo? Amistoso online? A gente vai se massacrar? Oxe! Mas nem eu contra você, não? Ou você está com medo? Claro! O tema, o analfabeto mandou quatro reais. Obrigado! Obrigado! O nome com acento agudo, o malto, o cu clutuendo é... Ai! Cu do mal, analfabeto. O mal também escreveu errado, gente. Pronto. Aqui é a live dos analfabetos, então. Paulo, entra aí. Pronto. 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 Estou... Estou indo para a sua sessão. Poxa, meu. Não está funcionando... O controle também? É. Então, será que você bugou alguma coisa? Calma, estou me ouvindo duas vezes. Eu estou... É. Eu estou te ouvindo. Eu não consigo escolher o time. Ai, que é desse lado. Opa, mas não tem Brasil. Ficou de fora. Não tem Brasil mesmo? Eu não conheço nem do Brasil direito. Eu vou escolher do outro. Eu vou de Frankfurt de novo. Eu não acredito nisso, não. Ai, eu não acredito. Meu controle está funcionando também. Está falando no jogo. Calma, eu acho que eu posso multar aqui. Como é que eu multo aqui no jogo? Não sei. Vou de Frankfurt. Escolhe Bahien. Bahien? E Bahien é da onde? Tem da Argentina. E não tem Brasil, gente. Para mim, não tem... Ah, eu estou no time sem meninos. Bahien é da onde? Bahien de Munique. É da Alemanha. Ah, acho que não vale, não. Bahien... Bahien e Munixis. Não tem de Munique. Tem Bahien e Munixis. Ah, eu acho que aqui, olha. É Bahien... Tem esse Bahien aqui? É. É esse? Hum? E como é que seleciona o time? Puta. Ixi, o uniforme está parecido. Eu vou com o do vermelho. Oxe, mas o meu time é azul e não tem roupa azul. Então eu vou ser vermelha. Paula, eu só sei jogar no teclado. Eu não sei jogar no controle. Eu também? Não está funcionando? Ah, voltou. Voltou? Calma aí! Voltou o seu controle? Voltou. Mano! Que isso? Que isso? Não funciona o meu. Jogar a partida. Pronto. Ai, Paulo! Não deu nem para mim treinar. E é dublado. Olha o Memar! Meu nome é Gustavo Vilani, tenho aqui na cabine ao meu lado um grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. E não tem coisa melhor do que começar uma nova temporada. É Real Madrid contra Bayern de Munique. Vai ser jogaço, Vilani. Os times não se conhecem. Como é que pausa? Como é que pausa não? Como é que chuta? Vamos ver quem vai mais longe na competição. Paulo, não sei chutar pelo controle, pelo teclado. O melhor que eu também não sei. Meu, meu, meu. Meu, 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 meu. Alô? Tá bem vindo? Tá bem vindo? O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Eu não sei jogar pelo teclado. Mas o gol pelo teclado ou pelo controle? O gol pelo teclado ou pelo controle? Tá parecendo um controle aqui! Tá parecendo um R do controle, gente. O que aconteceu? É o J, gente. É o J! O meu dedo não chega no J! Jota, pelo amor de Deus! Aê! Ó, ó, ó! Mas qual que toca? É o esse, né? Calma. Hum, eu acho que chuta um espaço, hein? Como é que toca? Nossa, gente! Mas então não usa o termo mouse pra nada, não, é? Ele tenta sempre o difícil e acaba desmontando a marcação quando acerta. Não! Não usa o termo mouse pra nada essa merda. Amo! Foi na bola, foi na bola, foi na bola! Amo, foi na bola, foi na bola, gente! Aaaaaaah! Que porra é essa? Não! Um cartão! Não fala nada aí, não vou falar mais. Eu não fiz nada! E pra mim é o certo, Vilani. Até pra evitar que o clima esquente mais em campo, é melhor mostrar puço firme. Que porra é essa? Agora onde toca? Espaço! Valverde! Tira, sem falta! Tira, tira de que eu vou cagar! Ai! Vai, 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 vai! Amo! Cabeçou! Cabeçoei! Ai! Cabeçou pra quem, seu filho da puta! Passe errado, a defesa agradece. Foi tu que fez esse negócio aí? Deu pra ela jogar? Foi! Vai ser amiga, hein? Porra! O Bayern de Munique vai ganhando o campo! Eu, hein? Ai, Paulo, vai tomar no cu! Olha a chance de contra-ataque! Ah, não foi bola, 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 bola! É 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 gol! Porra! Aqui tem goleiro. Pegou mal na bola, facilita a defesa. Caio está batido. Calma! O meu boneco não corre. Praticamente recuou a bola. Desperdiçou uma grande oportunidade. Amo! De cabeça! Pegue na cabeça dele! Puxa o cabelo! Puxa o cabelo! A galera pede! A galera pede! Filho Júnior! Vai daí! Mostrava isso com muita graça. Com muita graça. É que o meu pé com minha palha parece que é curta. Eu não sei nem onde chuta aqui. É o Jota. Sai o escanteio. Tira! Tira feio! Tira feio! Tira feio! Tira feio! Tira feio! Amo! Amo! Calma que eu corro! Tira feio! O Real Madrid, Atenção! Desce pro ataque! Vai, 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 corre! Corre, 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 corre! É porque eu não sei qual que toca. Mas o Jota... Oxi, 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 oxi! Que porra é essa, goleiro de merda? Ai, porra, Rogelinho! Obrigado! Fala, você está de graça. Você está de graça. É, agora não... Amo. Não teve espaço. Ó! Cachorrinho, é cachorrinho? Sai, a bola! É, é bicicleta, o fomeiro. Chocou, o cachimbo caiu, perdeu a bola. Paulo, para, 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 Paulo. O Paulo! Você estava com muita graça. Roupa a bola, evita a finalização e fica com ela. Vai, gente, meu time também está todo assinado. Que merda! O Bayern recupera a posse da bola. Os meus jogadores fazem o que eles correm na bola. Está gripado também, Paulo? Oi? Está gripado também? Está com inspiração forte. Já avança para o campo inimigo. Eita, o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol dele! Olha o gol dele! Olha o gol dele! Que porra de chute aí! Está chutando bala de velho! Pênalti! Oxi! Falta a favor do... Vamos! Vamos, vamos, vamos! Olha, eu vou abrir para cá! Sucesso! Vai! Vai! Saiu! Vamos para o tiro de merda! Fala oxe! Aham, olha o gol! E issoco é負Cola! Aham, olha o gol dele! Tem que passar a volta dos outros jogadores. Mas não tinha pra não passar agora. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Acabou o primeiro tempo, gente. Muita coisa por vir ainda. Tô só de Real Madrid. Você tá penado também, sabia? Você tá penado. Não, tu tá penando sim. Real Madrid é time forte. Na primeira etapa, tá na hora de entrar no jogo. Até pra tentar o desempate. Eu tô de barulhé. E não é bom? Não sei. Falaram pra jogo. Mas aí eu não sei. Perguntar de futebol padrão é a mesma coisa que perguntar pra alguém a respeito de informática. Depois falaram pra mim de Barcelona. Olha, aqui no menu funciona o controle. E lá na partida não funciona. É, é o FIFA todo bugado. Eles bugam isso pra jogar o 24. Eu não sei qual é a diferença do FIFA. Não, tu sabe qual é a diferença do FIFA 2012. Atualiza os jogadores dos times. Melhora um pouquinho do gráfico e atualiza os times. É pra isso. E a narração. É, a narração. E eles cobram R$ 400 por isso? É, nenhum tempo. Foi bola? O meu boneco não corre. Tem FIFA feminina? Eu não sei. Ah, mas o meu jogador não sabe chutar bola. Não posso fazer nada. O meu jogador tá andando todo torto ali. Que isso? O meu jogador tava andando todo. Parece que tava mancando. Machucaram o meu jogador. Oh! Gol. O meu jogador tá andando todo estranho. Nem outro botão não, miga, pra chutar gol? Eu sei, Blum. Eu acho que eu tô apertando o botão errado, né? Tu é quem? O vermelho ou o branco? Tu é vermelho. Ah, não tem ninguém no ataque. O meu time não tá atacante, não. Tira. Tira que eu vou cagar. Vai, até agora. Olha! Ele tá louco. Esses filhos da puta. Você cabeceou pra quem? Olha! Olha, não embaixo a bandeira. O que aconteceu? Falta! Subiu a bandeira. Impedimento marcado por muito pouco. O que é o impedimento? Impedimento é quando a pessoa impede o outro de fazer gol. Mas por quê? Porque ele não pode deixar fazer o gol. É, eu acho. É, eu vou cagar. Tira que eu vou cagar. É falta pro baileiro de poder se bater. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Você se bateu? Não sei. Você pegou na mão dele. Meu Deus! Escrever agora o que é o gol. Toma gol. Chuta o goleiro! Chuta o goleiro! Amiga, vai pro YouTube, não vai, amiga? Bola levantada na direção do Sané. Ai, Paulo! Leandro, obrigado! Leandro, obrigado! Leandro, obrigado no FIFA. Joga com o Internacional o que você ganha do Paulo, avisa. Mas o Internacional não tem Brasil, gente. Não tem Brasil. Não tem Brasil. Não tem Brasil. Gente, tem que colocar aí no fixado. Porque eu tô jogando o FIFA, porque todo mundo tá chegando, perguntando, porque eu tô louco. Eu prefiro o Inter. Ele tá com o Espírito Inter, né? Vai, Leandro Bessi! É presente de aniversário. Vem pro Madrid com a posse de bola recuperada. Que presente! Começa assim, vira ativo ainda, hein? Ah, vou ativar. Vou ativar o que o sai corre, ele tá sempre porra. Escapou! Passou da marcação! Leandro acabou de mandar um dia que se abre e recebe. Ah! Aceita a foto com a camisa do Grêmio? Aceita a foto da camisa do Grêmio? O Paulo, o Leandro falou que aceita a foto da camisa do Grêmio. Não é responsabilidade da má finalização do que do goleiro. Não entendi, mas é isso que ele falou. Brasil! Brasil! Qual que corre, Paulo? Eu tô com o shift apertado, mas meu goleiro não corre, não. Não, não. Ixi! O quê que aconteceu? Tu já acordou com aquele desejo. Voltando uma semana depois. Faltou era o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Não, mas vontade de comer já é. Eu tô num desejo, não tenho nada de chocolate aqui em casa. Ai, que ódio. É, mas não é em food! Desce pro ataque, aparece um... Opa! Tá bugado o meu jogo. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Ui! Olha mesmo, gente, meu jogo é... O meu time joga tudo pra trás. O meu time não vai pra frente nunca. Se eu pego essa bola era gol. Pô! Toca essa bola, caralho! 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 Carrico limpo! E agora eu também não vou tocar, mano. Miga, qualquer jogo que você joga, você pega a bola pra trás? Aí o cancelo. Aham. Qualquer jogo? Ai, não joga, meu! Não joga! Pertinho, pertinho. Ele manda de graça. Não tem time. Ele está jogando três horas. Oxi! Vamos. O time merengue tem arremesso. Mas não pode... Não usa o mouse, é por isso que está bugado. O Paulo, acho que é por isso que está bugado. Acho que o meu jogo, acho que eu coloquei pra... Ah! Ela só me faltava. Ah! Eu estou achando que já é perseguição isso comigo. É perseguição comigo. Mostra! Amarelo. Cartão justo. Passou do ponto. Olha lá. Não foi nem na bola. Não fui na bola. Eu fui na bola da sua perna, né, filho da puta? Gente, agora sou 4 mil. Caramba, deixa eu pausar, deixa eu pausar, deixa eu pausar. Como é que pausa? Eu quero tempo. Não tem como pedir tempo, não? De start. O Paulo, não tem como pedir tempo, não? Acho que... Chega bem. Acaba com o ataque. A pessoa é assim, eu posso solicitar o poder muito. Falta pouco, o Maier desce pro ataque que é doido. Então, pausa, que eu quero ver se tá pelo mouse. Já botei. Não, Zé, acho que você tem que apertar o pause também. Dinabre. Pra fazer... Faz ele, faz ele. O meu jogo, o meu jogo não sabe chutar. O meu time não sabe chutar. Não é minha culpa, não. Tic tac, tic tac. O relógio passa rapidinho. São quase... Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Trabalha bem, Courtois. O meu time não chuta. O meu time não sabe chutar. Simplesmente. Ai, agora foi. Deixa eu ver se o meu tá só teclado ou se tá só... Eu acho que tá só teclado. Controle 5? Que isso? Controle competitivo. Que que é isso? Eu sei lá. Agora não tá mais nem aparecendo o controle. Ó! Mas eu acho que o meu tá só teclado mesmo. Porque tá aqui ó, só aparece a foto do teclado. Não, ele falou que caso você for alterar pro teclado, será necessário reiniciar o aplicativo. E caso você for trocar. É, deixa, vai. Não, desde o próximo jogo a gente vê direitinho isso. A bola sai, a reposição é do Bayern de Munique em arremesso. O Paulo, gente, comprou o jogo, por isso que ela tá jogando FIFA. Não, ele assinou o IEXXS. O IEXXS. O IEXXS. Aí tem o FIFA. Olha aí. Olha aí. Tem um homem branco e um pretinho aí do lado ali, ó. De terno. É os treinadores? É os técnicos. Porque um é chique e um é pobre. A outra é pobre. Não sei. Não sei. O que tu viu? Lá tem, ó. Eu tenho um divisão. Aponta o centro do campo. Fim de jogo. Tem um técnico que é mais esportivo. Tem um técnico que é mais espojado. É que o jogo tá alto pra mim também. Tem que abaixar o jogo. Eita! Eu queria que a bola desse em mim hoje. Ô, meu Deus, é difícil eu pedir que a bola dê em mim hoje. Por favor. Pelo menos pensa assim, tem 0 a 0. Ninguém fez gol. É, o Paulo... Eu pensei que o Paulo iria... Eu não tô no controle. Eu também não. Vamos pular o comercial. Por quê? Porque senão vai jogar outro jogo que nem isso. Tá, então vamos configurar. Não, mas eu quero configurar. Ah, acho que tem que sair de tudo. Nossa, mano. O demonstrador finalizou porque ela não sabe chutar. Eu não sei chutar. Eu vou ver agora tudo. Tem um ponto. Você também. Obrigado, Valt Gonçalves. Obrigado pelos seus seis meses. Vai, meu jogador caro. Vai, meu jogador caro. Que nas configurações, gente. Não tá. Eu tenho certeza que não tá. Não tá teclado em mouse, hein? Ô, gente. Eu acho que tem que reiniciar o jogo, amigo. É porque o mouse eu quero, tipo, pra chutar essas coisas. Deixa eu iniciar. Vai mais uma vez. Sim, isso aí, é. Ai, que jogo complicado. Tem que ser jogo de éterno, né? Puta que pariu. É muito complicado. Você joga esse jogo mesmo, Paulo? Fala do fundo do seu coração. Putz! Você é gay demais pra jogar esse jogo. Não jogue. Apareceu um erro aqui. E agora? Tá bom. Eu acho que o Paulo não joga, não. Por que ninguém tá falando? Mike? Paulo? Oi, eu tô aqui. Oi? O Paulo não tá falando, não. Gente, deu alguma coisa? O Paulo não tá falando? Eu tô escutando o Paulo? Hoje eu tô escutando o Paulo, não. Ah, eu tava ouvindo ele pelo jogo. É essa? Pronto, é que eu tava ouvindo pelo jogo. Verdade. Era o volume do jogo. Paulo, não quer abrir mais o jogo? É, então eu acho que vou ter que reembolsar mesmo. Não, calma aí. Pera aí. Mas, ó. Os servidores demoraram demais pra responder. Verifique sua conexão com a internet. É, daí tem só que a internet. Uai, eu tô falando aqui pelo quê? Pelo cu? Pela internet do vizinho que tu acabou de... É que é? Que internet do vizinho? Deixa eu abrir. Deixa eu tentar abrir de novo. Gente, o PIVO é 44 giga? Meu Deus! Poxa! Poxa! O EA e a PA encontram um gente conhecido. Tente já já. É sinal, hein? É sinal de Deus falando pro Paulo fazer a doação sem exigir o jogo. Não, mas é alguma coisa que bugou, eu acho. Não sei. Ele tá fechado no painel lá de tarefas, no gerenciador de tarefas. Ah, mas acho que ele tá fechado já. Deixa eu colocar aqui por nome. Nem a aparência que ele tá aberto. Uma coisa que eu odeio é esse overwolf aqui. Pra colocar o Cursiford tinha que instalar essa merda. Eu odeio. Vamos ver isso agora. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Não tô dando calote nada, gente. Não tô jogando. Eu tô aqui jogando. Eu parei tudo. Parei a minha vida. A gente joga 10 minutos pra acabar o jogo, gente. É mais uma partidinha. Exatamente. Só mais uma partida e ele vai jogar outra coisa. Quando eu fui ver o jogo, eu quase deveria um susto. Mas que bom que eu vi o comentário fixado. Então. Tom Rodrigues, você para com isso, Tom. Tu é hate. Aceita, Demi, que o FIFA tem fãs. Ninguém tem fã. Não. Agora aqui no chat, gente. Tem gente que gosta realmente de FIFA? Não. Gosta da palhaçada. Eu quero aprender a chutar. Calma. Deixa eu ver aqui nas configurações das teclas. Configurações. Vocês falam que gostam. Vocês estão... Forçando por likes. Amigo, eu gosto de FIFA. Principalmente por alguém se ferrando. Nossa. Assim. Levar... Sendo humilhado no FIFA por... Por... Por uma... É tudo. Puxa, gente. Mas o S não é o para baixo? Por que tem um D mais bem? Tem algum controle? É botão... Botão direito do mouse. Botão esquerdo do mouse. Bola enfiada. A. Gente, mas o A é andar para trás. Eu não estou entendendo isso. É W, S, A, T. É W, S, A, T. Eu não estou entendendo. É porque, amigo, o jogo, a tela do jogo, ele é na vertical. Ele não é tipo em pé. Ah, horizontal. Sei lá. Ele é deitado. Ele não é em pé. Entendi nada. Entendi nada. Mas, tá. Agora... Não, mas agora eu vi que... Ó. Ó. O botão direito do mouse dá cabeceio. O D mais B dá o rasteiro. Botão esquerdo, chute. Então, o botão esquerdo do mouse era para dar o chute. Agora vai sair gol. Não. Vai, rapaz. Já está preparado? Não sei se o meu controle vai funcionar. Vamos ver. Não. A gente vai no teclado. Oxe. Vai peidar? Vamos lá, então. Tá. Dime, quando você estiver andando, você para e dá só um toquinho na tecla. Entendeu? Em qual tecla? Não é que o teu coração manda. Ai, eu amo. Tira a personalidade dame. Coloca a personalidade evana. Vai? Calma. Qual que é que é para ir? É o... Qual que foi que falaram? O Barcelona dá onde? Espanha. Mas eu já estou com ela. Com o Barcelona. Ai, está vendo como tu é? Fala algo aí bom, gente. Eu troco, eu troco. É. Ai, em qual time será que é o Ayrspa Torce? Deixa eu ver. Depois eu vou pesquisar. Flamengo. Ninguém é flamenguista, é verdade. Vou pesquisar aqui. Não, o meu uniforme não é esse, meu. Meu uniforme era da cor do seu. Você rouba... Talvez você está roubando até no uniforme. Não falo nada. Mas eu sei, no show do Ayrspa, ela ganhou uma camiseta do Flamengo. Você está fazendo alterações? Você nem sabe fazer isso. Para de dar close. O da Cândia que é o melhor lugar para pôr a Cândia, gente. Aqui em cima, será? Tá bom. Ah, mas aqui está... Deixa eu falar agora. Acá embaixo? Acá aqui? Vamos nessa. Falamos com imagens ao vivo. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo, colado na cabine para comentar o jogo. Está todo mundo esperando um grande jogo. É Paris-Saint-Germain contra o Barcelona. Vilani, os times vêm de um empate. Ah, não vale. Já faltou. Eu não sei. Não toca pelo mouse, não, essa porra. Olha lá. Não toca. O mouse não sabe para nada, gente. Olha aí, ó. Oxi. Mas o mouse não sabe para nada. O mouse não sabe para nada. Está parecendo até não. Eu não sei se está certo isso, gente. Agora está funcionando no controle. Agora está bom. Está disponível, Paulo. Você deveria jogar muito claro comigo. Paulo! Ô, Paulo, por favor. Qual personagem eu estou controlando? Ô, Paulo, eu vou chorar. Porque eu não sei. Você pausou? Eu não. Oxi, pausaram aqui. Paulo, é para jogar no negócio. É, eu vou jogar só pelo negócio. Olha como o Barcelona começa o jogo. Do Gol Ter Stegen, Christensen é titular com Ronald Araújo na zaga. Frank De Jong está escalado com o Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação. Paulo! Ô, Paulo! Ai, não. Ai. Não, pelo controle não é fácil, né, Sampaio? Não. Não estou com graça nenhuma. Não estou com graça. Não é, mas é porque ele está jogando pelo controle. Tu acha que ia mudar alguma coisa com os dois jogados pelo controle, né? E assim? E assim? Porque você já jogou antes do controle, já fiz gol com você. Já fiz gol em você. Saída de bola. Paris Saint-Germain está na frente. Aí, ó. Olha que bala. Será que funciona com o controle do Playstation? Olha, é para funcionar. É um tão bem quanto o do Xbox, mas já que o teu não está funcionando. Raquel com a bola. Raquel com a bola. O PSG vai puxando... Oh, caraca! Parou, caraca! Faz outro gol para você ver se você não tira o seu mate. Eu chutei para onde? Calma, deixa eu pegar o controle. Não, gente. Não dá não. Vou tentar pegar o controle do Playstation. E aí, ó. Não dá não. 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 É claro que você está funcionando. Não dá não. Não dá não. Que é isso? Amo, agora vai fazer vários gols, né? Oxi, ficou mudo o jogo pra mim, Paulo! Clica no jogo de novo, com o mouse. Não, para o jogo. Agora vai vir coisa, tá? O Adam não tá se mexendo por quê? Eu acho que detectou o fone do... Sabe o que tá detectando o áudio do Xbox do controle? Não, é um caralho mesmo, calma. Dá uma pausa. Vão trocando passes. Um, dois, não tá mais comigo buscando... Olha lá. Essa porra aqui, eu sei o quê. Confiração em som. Alô? Pronto. Parquinhos. Pausa o jogo, porque eu não sei o que tá acontecendo. O meu personagem não anda. Alô? Oi. Tá no jogo? Olá, agora parou o controle. Ai, gente, é um caralho mesmo, sério. Amiga, eu vou tomar um banho, viu? Beijo. Tá bom, amiga, um beijo. Tchau, Paulo. Tchau. Ai, vai tomar no cu, sério, 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 FIFA. Você é um jogo de merda, mal feito. Tá? Eu reclamei, o pior é que o DBD. Caioba, algo que realmente impressiona é o quanto o PSG já investiu apenas em jogadores ao longo dos anos. Como é que eu troco o meu personagem pra C? Porque eu tô controlando lá do outro lado o meu personagem. Para não estar desconfigurado. É no teclado ou no controle? No teclado. É muito, eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Olha onde está o meu personagem, meu. É como se eu controlasse uma pessoa só. Não, mas vai mudando pra quem tá mais perto da bola, ué. Sempre foi assim. Neymar? Liso, Neymar escapa. Cortou, pressão, ataque. Gente, eu fiz alguma coisa que o menino do meu jogo... Meu Deus do céu. Gente, eu fechei tudo aqui, do nada. Eu apertei todos os botões existentes. Opa, mas tá com alguma coisa assim, hein? Como assim? Tá com alguma coisa, tipo, não tá mudando pros personagens de perto. Porque antes tava. Chegava o que tava perto da bola. Então, o meu pelo teclado tava assim também. Construindo a jogada. Tenta achar espaço. Com ela, Hakimi. Que chance! Paulo, mas eu aí, como é que eu vou jogar? Se os caras não vêm pegar a bola. Ó, falaram... Aperta F13. É, será? Se meu teclado só vai até F12. Eu sei. Vocês tão zoando, né? Porra, gente. Ô, gente, me ajuda, hein? Mas nem no menu de configuração. Tu consegue mexer pelo controle? O menu eu tava conseguindo. O menu eu tava. Ó, deixa eu ver. O menu tava dando. Ó, o menu eu tô controlando no controle. Ó, aqui eu tô tudo pelo controle. Ó, só que eu não consegui personalizar controle. Opções. O perigo! Será que pra conectar o controle eu tenho que reiniciar? Hum, não sei dizer. O meu não foi assim, não. Falaram que eu tenho que reiniciar, Paulo. Você tá querendo me... Então reinicia. Agora olha o que tá acontecendo. Tá mostrando as arquibancadas. Ô, Paulo, faz alguma coisa. Voltou aí. Voltou, mas vou ter que mudar, eu acho. Tira aí. Tira e bata de novo. Então reinicia. Não tem mais pausas disponíveis. Você amou, pago. Roubada limpa, pra ficar com ela. Sem pausa. Sem pausa. Aparece opção por ali. Não, mas vai aparecer que eu não tenho mais pausas disponíveis. Obrigado, Flick Gui. Obrigado pros 11 meses, meu amor. Boa tarde. Bola retomada por ali. Fabián Ruiz. Vai daí, a galera quer o chute. Gol! Não tem nem graça. Não tem nem graça. O Messi. Aumentamos a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando... Pula isso, pelo amor de Deus. Só pode editar os controles do teclado. Você entra nessa sala com o mouse e só poderá editar os controles do teclado. Se quiser editar o controle do GamePad, entra nessa tela com o dispositivo em questão. Ó, aqui eu consigo mexer. Pois é, o meu tava assim. E daí eu só desconectei o controle e conectei de novo. E volto a funcionar. Que frescura da porra. Nossa, gente. Que frescura da porra. Vai, vai. Vamos lá, o Messi. Eu acho que tem que reiniciar o jogo pra entrar o controle. Tem que reiniciar, então? Mas não consigo. É, dá isso aí. Ó, aqui tá aparecendo o controle. Tá aparecendo o bola. Ó, o quadrado. Tá até no controle do Playstation. Do jeitinho que tem que ser. Será que eu tenho que sair do jogo? Sai, entra. E ainda contou como vitória pra mim, 4 pontos. É, então. Porque eu saí, né? É, desistiu, né? W-O. Ah, eu tenho que abrir... Eu tenho que abrir pelo negócio. Tá, quando ela entrar... Gente, o chat não tem nada disso de não poder mexer no teclado várias vezes. Eu mexo no teclado e volto pro controle, volto pro controle pro teclado. Não tem um motivo pra isso. Eu mando o BS, amor. Melhor que o Vambirox. Antes, o meu nome era o Vambirox. Ou era o Vambirox. Volta pro chat de onde que veio o Vambirox. Deus me lembra. A volta de antes da BM. Olha, agora eu tô mexendo só pelo controle. Então, não faz como o chat diz. Senão, mexe no teclado. Esse vai ser seu controle padrão. Falou isso. Ai, amor. Padrão? Não, o controle pode ser padrão. Não tem nada nenhum. Padrão. Aí, olha essa mecha aqui. Tem que fuder meu cabelo essa mecha aqui? Parece até que eu sou um personagem de filme de terror, sabe? Olha isso daqui, coisa estranha. Meu cabelo, pelo amor de Deus, ele não me ajuda de jeito nenhum. Eu não sei o que eu faço. Vai, me chama. Deixa eu ver aqui um negócio. Calma, deixa eu ver aqui um negócio. Mas, pra aceitar o seu convite, eu vou ter que apertar no TK. Não, vai lá no Amistosos online. Ah, aparece o convite lá? Eu convido aí você. Foi? Foi. É pra estar já na escolha dos times. Tô escolhendo o time. Vou escolher o mesmo de antes. Nem lembro qual que eu peguei antes. Eu era Barcelona. Ah, eu era Paris Saint-Germain. E a Barcelona é da onde? Da Espanha, né? Espanha. Não tem mais Espanha aqui? Ah, tem sim. Segundo maior da Espanha. E quem é a maior da Espanha? Real Madrid, óbvio. Óbvio. E aí, eu moa de boa, cara. Ué, por que que não foi? Eu acho que eu já dei pronto. Você saiu? Entrei de novo. Mas eu vou ter que aceitar o seu jogo agora. Tá. Pronto. Estamos aí? Você tá aí? Tô. Tô. Eu quero jogar com o meu uniforme normal, tá? Esse é o meu uniforme. Você que mude a cor. Pronto. Que isso daí que tava me prejudicando. Tem que dar pronto. Ah, esse aqui tinha um bravo. Ai, eu tô aqui. Eu tô aqui no negócio. Eu acho que agora foi, hein? Eu acho que agora foi. Aqui, direto de Paris. Boa noite pra você que já tem imagens do Parque... Mentira que o Paulo tá com uma cor igual a minha. Paulo, não acredito, Paulo. Não, é igual não. É igual sim, Paulo. Olha bem. Contra Barcelona. Elas vêm de uma derrota, então não dá pra tropeçar de novo. E isso deve motivar ainda mais o time pra buscar essa vitória. Messi, bate a marcação, o ET. Paulo, você é idioma, né? Você é idioma. Mas agora você tá com controle. Eu tô confundindo os personagens. Logo, logo no comecinho. Pra mim tá tudo igual. Dando pausa aí. Ai, Paulo. Deixa eu ver se tem como trocar. Tá diferente os dois. Não tá nada diferente, tá a mesma coisa pra mim. Júlia, obrigado, meu amor, pelos 12 meses. Tá bem parecendo o Paulo que tá doido. Dá pra trocar? Não. Então você vai sair, porque eu quero meus pontos. Porque você que escolheu errado. E eu tô ganhando de 1 a 0. Não, você que tem que sair. Não, você que tem que sair. Porque você já ganhou na outra partida que tava bugado. Então tá, tá bom. Ah, não! Você ganhou. Obrigada. O que é justo é justo. E vamos descobrir o time de novo. E vamos descobrir o time de novo. E vamos descobrir o time de novo. E eu vou... Você vai com a camiseta branca. Tá bom. Que é melhor. Isso. Come on. Come on. You need an arm. Gente, ó. Tá faltando um sub pra meta. Pra você, ligado na EA Sports. Um sub. Aqui na capital dos franceses, Paris. É bola que vai e é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo... Como é que corre aqui? Comentários de Caio Ribeiro. Isso, você não... No controle... Acho que é R2. Uma grande partida que assim seja. Paris Saint-Germain. Isso tá muito engraçado, né, Paulo? Você nem toca a bola! E é claro que vai tentar manter a boa fase hoje. Eu tô curioso pra ver a postura dos adversários. A minha expectativa é de um jogo duro. Viado! Obrigado, Valt! Impedidendo! Impedidendo! Não tava. Obrigado, Valt, pelos dois sub de presente. E o Leodoro também. Muito obrigado, meus amores. Opa! Eu tava agradecendo aqui, ó. Tira o feio. Tem ninguém. Eita, nós! Marquinhos! Ui! Ui! Caraca, gramosa! Paulo, erra, por favor! Vence! Opa! Essa foi a aula. Logo de cara! Tá 1 a 0! Agora a gente tá igual pra igual. Os dois de controle. Saída de bola do Barcelona. Recomeça o jogo. Marça atrás do placar. Vamos ver. Mas, Paulo, no controle. Eu acho que tá... Eu tenho que ser que sou controle do Xbox. No controle do Xbox. Ah! Deixa eu fazer um gol! Deixa eu fazer um gol! Meu filho da puta! Tropecha! Eu vou para o... Meu time é sempre os ruins. Ah, eu tô cansada. E eles perdem a bola. Que chance! O gol tá livre! Bateu! Gol! Aberto! Livre com o gol oferecido! O que houve? Eu não pedi nada. Obrigado Itadori hoje. Com o gol vazio até o saudoso. O Dogg Fernando do Thiago... Face de face. Não dava pra errar. O meu personagem não corre. O meu personagem não faz em nada. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Fica de graça. Olha o outro correndo ali. No L2, tu troca de personagem. Erra na saída de bola. Quando tá sem a bola, no caso. Qual que dá carrinho? É no... É... Ah, não lembro. Acho que... O que é isso? O que é isso? Não deu nada. Cadê meu time na frente, caralho? Levan Domsky. Não tem ninguém nessa porra. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Vamos. O cara lá do lado, ele toca pra um, pro outro. Porra. Ainda tentou dar uma falta. Que falta o quê? Tá chorando? Ah, gente. Pelo amor de Deus. Tira isso. Escancarado, olha o gol. Balou, para com isso. Fácil, fácil. Livre pra tocar pro fundo do gol. Olha isso de novo, Caio. Que confusão. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Eu não quero esses narradores, narradores desse jogo, não. Esses finais da puta. Paulo! Ah, é Paulo, não. Tu tá com graça, já. Mas, gente, faz o gol. Não tem ninguém na frente. Mas se tava todo mundo lá defendendo, como é que tu vai te estar lá na frente? Não vai ter ninguém. Por que o goleiro tem que estar na frente? O que mostra que Thiago tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. merece muito essa vitória até aqui. É o famoso Chocolate Caioba. Com a bola no pé, dominando. Chocolate. Chocolate. É chocolate. É chocolate. Oxi. Oxi, gente. Ai, gente. Olha o meu cabelo como tá no estado. Eu vou ficar aqui no gol com o goleiro. Chuta pra fora, pra longe. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Ai, quebrei meu pescoço. Olha, ele puxou. Juiz. Juiz. Ele puxou meu calção. Esse boi, ela queria pegar na minha rola. Ai, mas estou pra... Sai a bola. É só arreveço. Marco Verratti. Mbappé... Você tá fazendo uma palhaçada, hein? Mbappé, olha o gol. Neymar. Neymar. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaia. Já são quatro gols de vantagem. De um Neymar. Representatividade. Repara como o Neymar ignora a marcação. E no mano a mano, assim, o Neymar não costuma desperdiçar. Só precisou encher o pé e correr pro abraço. Eu não sei qual que corre. É no... É no R2. É no R2. Eu não sabia que era o R2. Pra mim era o R1. Meu Deus! Ai, gente do céu! Eu vou trocar aqui. O Fiat vai sair lá, Fiat. O Fiat tá no banco do Barcelona. Vamos ver. Vai, vai lá, Fiat. Fiat. Rompressor. 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 Ferrat. Mbappé. Ele puxou. Meu Deus, a falta foi em mim. Mbappé. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Dembélé se livra. Já passou. Manda mais. Bola feita. Mas tem goleiro pra ficar com a bola. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Neymar. Messi. Depois que eu meto o pé, aí vai falar que é falta. Tá? Final do primeiro tempo. Depois que eu meto o pé nesse trilha da puta, é falta. É cartão. Qual o botão que tá apertando pra finalizar? Jogando demais o Mbappé, sem dúvida, um dos destaques do time. O quadrado. Ah, e o número de finalizações... Acho que é o Bolinha. É o círculo. O meu é o B? Sei lá. Vai dar um gol. Eu vou fazer um gol pra você. Opa, deixa eu fazer um gol só pra fazer. Só pra... Tá bom, 7x1. 7x1. 7x1, círculo. Não precisa deixar, não. Começou. Recomeçou. É o segundo tempo. O Barcelona vai tomando uma pancada. Vamos nessa. Segunda etapa. Paulo. Ai, Paulo, você tá meio hacker. Que solda. A dentro lance faz a defesa. É meu, é meu, é meu. Vamos. É só arremesso. Ousmane Dembélé. Bora, levantada. Quero ver. Ai, penalti. Penalti deu sofrer a minha cabeça. Eita, caiu aqui meu jogo. Você quitou. Caiu aqui totalmente. O Kiner quitou. O Kiner não. É o assassino mesmo. Tá? Deus é bom. Deus escreve torto nas minhas retas. Era a minha vitória. Novo positivo conectado. Que isso, gente? Acho que eu fui hackeado. Tamo empatado. Quatro pontos cada um. Bem justo. Bem justo mesmo. Deus escreveu. Deus disse. Tem como a gente jogar no mesmo time, Deni? Não, 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 não. Tem que ser eu contra você. É que vai se dar sempre um ganho. Não, fofo. Não tem essa não. Aquela nota. Eu não sei se você sabe, mas o meu controle desconectou de novo. Eu não quis falar, passou a insistir mal. Uhum, claro. Não dá pra jogar contigo. Com países. Gente, sumiu aqui a Espanha. Aqui, no Oeste não tem Espanha? Espanha foi. Ah, é? Eu pensei que era Espanha. Ah, é muito... Muito... Confundi, é verdade. Pensa em inglês, né? Então. É porque o time pra mim é tudo assim. Depois ele vai com o time feminino. Você vai de Frankfurt? Não entrou o meu jogo, não. Simplesmente tá... Tá travado aqui. Tá, acho que agora vai. É, aí eu me convido, então. Então vamos de feminino agora. Come on, come on, you're building an army, I'm in an army, slow down, slow down, building an army. Chamou? Uma vitória, um empate e uma derrota. Quatro pontos. Feminino, então, hein? Feminino. Tá gostando, Demi? Tô amando! Óbvio, eu sabia que... Tô amando, total. Nossa, meu Deus do céu. Vou até comprar uma FIFA 2024. Nossa, meu. Com certeza. Com certeza. Tá. Vamos com o time feminino. Jogaria a Plague Tale se pagassem 400, né? Jogaria. Bom, então é a chance da Carol. Não, mas a Plague Tale eu já falei que eu não jogo por causa do meme. Porque já... Será que tem o Brasil aqui pra jogar? Não, já procurei. Nossa, gente. Por que o Brasil não tem? Por que o Brasil não tem o Brasil em 2023? Não sei. Não quiseram pagar. Deixa eu ver. Fala um time bom aí. Eu vou pegar um da França também. Paris. Não. Mas o PSG... Você tá pegando só os apelão, né? Ah, eu pego outro. Eu pego outro. Ah, pronto. Peguei o PSG. Peguei a da Itália. E aí, Bia? Você tá? Oxe, não tem Itália? Ah, é porque é feminino. Tu votou no masculino, Demi. O meu tá feminino. Lá em cima, ó. O meu tá time feminino. É? Uhum. O seu que tá time masculino. O meu é da direita. Ó, já tô até pronto. Então tá. O seu tá time masculino. Pra mim, tem o contrário. Então é. Guilherme Mota. Obrigado pelos seus 12 meses. Muito obrigado, meu amor. Obrigado pelos seus 12 meses. Um ano já, hein? Pode isso. Orlando Pride. Qual que é o Orlando Pride? É da onde? Pelo nome, deve ser da... Nos Estados Unidos, né? É verdade, deixa eu ver. Se é que tem. Eu acho que é... Ou him? Ah, Orlando Pride tem. Ah, gente. Mas ele corre 72. As mapas dele tá... Tá baixa. Mas é Pride? É. Mas é orgulho. Ó, pra mim, tá parecendo um time feminino. Você só pode jogar uma partida com outro time feminino. Você tá com o feminino. Ah, aqui tá os dois femininos. Ah, só eu escolhi. Ó. Agora vai sair. Pra mim, o meu tá masculino. Como assim? Pra mim, o meu tá masculino. Eu tô jogando com o masculino pra você? Não, pra mim, tu tá feminino. E eu tô masculino. Não sei como. Olha o... Olha as cores da bandeira. Ah, é a Quad Gaming. Tudo pronto pra partida de hoje aqui no Vitality Stadium. Eu, Gustavo Villani, vou trazer... Poxa, você tá de macho. Pois é. Poxa, poxa. E que jogão. Vamos acompanhar hoje. Aqui é Bournemouth. Contra o Orlando Pride. Vai. Villani, eles conseguiram três pontos na última partida. E vão buscar mais três hoje. Agora, vamos ver se os adversários não prepararam alguma surpresa. Motivação não vai faltar pra nenhum dos dois lados. Paulo, se você fizer igual, é machismo, tá bom? É machismo. É machismo. Talvez, né, gente? É um dos motivos pra mim tirar o Paulo da moderação. É um dos motivos pra tirar o Paulo da moderação. Acabou pra ele. Ah, o Paulo é muito... Ele joga esse jogo aqui desde o 10, gente. Já tá no 23, 24. Eu jogava desde o 2. Eu confirmo o placar 1 a 0. Qual botão que tá apertando, meu Deus? Tô falando que é o círculo. Mano, a minha bunda... Boa antecipação pra Leroy. Ai, gente, não dá pra durar, não, essa porra, não. Vai se lascar. E o Paulo tá se aproveitando disso, gente. Corta o cruzamento. Tá no sufoco. Não deu em nada a jogada. Lewis Cook. Billing. Ai, meu, na hora que eu fui tocar. Corta a defesa. Boa leitura do lance. O time vai descendo, carregando o ataque. Olha o gol! Perdeu! Ruim. Tá muito ruim! Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. E vai fazer, né? Deu bote. Intercepta o passe. Tira a frente, tira a frente, não tem nada, não. Droga. Olha, pênalti! Opa, Paulo, você tá metendo o timing. Olha aí, ó. Eu não vi nada. Meu Deus, meu, meu... Ai, tá doendo. Nossa, Paulo, pra que você tá se fazendo comigo? Amarelo, cartão bem aplicado. Ah, nem foi tudo isso, né? Não, você quase era com a minha fé, meu. Ó, o gol, agora. Ó! E foi direto pro goleiro defesa. Quase. Ó, o gol, né? Avança, conduz, numa boa. Enfia a bola, atenção! Tá concentrada a goleira. Boa defesa. Bom corte, ela chega pra salvar. Meu, eu não tenho ninguém. What? Meu Deus, Paulo, meu time é todo recuado. O que que eu posso fazer? Trocar lá nas configurações. Boa defesa, tem espaço. Gol! E o buraco no placar é de dois gols. E a esporte se informa. Dois a zero no placar. Não toca a bola. A minha boneca não toca a bola. A minha boneca não faz nada. No x, tu vai fazer um passe por baixo, rasteiro. No triângulo, tu vai dar um passe em profundidade. O time fica mais tempo quando... Ah, mas em profundidade. Assim, ó. Dá pra bater! Gol! Um saco de gol! No quadrado, tu vai fazer um cruzamento. E na bolinha, tu chuta no gol. É fácil. Olha que bela assistência, Vilani. Um pouco, ia deixar o jogador impedido. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Pim, pam, pum. Domina, toca. Não tá mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Opa, cara. Olha lá. Nem joga mais com a bola. Tá aí. Cartão amarelo. Vou trocar aqui, gente. Foi falta pra cartão. Não tem do que reclamar. Vai lá. Quem entrou? Não sei. Não sei. Valente, Vilani. Ela mostrou pontaria e força. Dividiu bem. Perdeu a bola. Desce para o ataque. Strong. Ai, Paulo, para de ser assim! Eu amo. Eu amo. Posse de bola recuperada. Oxi! Tu tá louca! Tu tá louca! Pruitt. Deixa a marcação falando sozinha. O cruzamento vem de graça. Amor! Amor! Vai, pega e faz a defesa. E falta! Foi falta! Foi falta ali! Filha da puta! Foi falta dentro da minha puxeta! Amor! Foi muito fácil. Amor! 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 Ixi, agora o gigante acordou. Agora você vai levar uma goleada. Acabou o gol! Agora você vai levar uma goleada para aprender. Agora vamos remobilizar no intervalo. Fazer, imobilizar. Gente do céu! Ah, olhando o Prime, pelo menos no print vai ter um gol. Tá bonito. Agora ele não treina na chuveira. Eu não sei como troca o personagem, gente. Eu não sei como troca o jogador. Como é que troca o jogador? Nem tá aparecendo pra mim aqui, ó. Só tá aparecendo um tempo ali embaixo. Não consigo clicar em nada. Não, vai no time ali. Seleciona ali no time. Não consigo, não consigo. Ah, já deve ter... É, eu acho que eu já cliquei. Ah, tá. Não, mas tem que vamos botar na pausa e trocar. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Nossa, Paulo. Por que você faz isso comigo? Empurra mesmo. Empurra. Empurra, cara, mano. Ixi. Que chute foi esse? O assistente confirma. Tiro de meta. O que foi isso? Eu pensei que ia dar uma... Uma gol, um negócio. Eu vou mandando muito longe do gol. Pra mim, devia ter tentado outro tipo de jogado. E aí, foi falta. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Bom desarme na defesa. Sem falta. Meu Deus. Vou trocar aqui. Vou avisar que tem jogo. Tá dormindo. Exatamente. Faltou sincronismo nessa bola enfiada. Guga. Acabou prejudicando o ataque. Ó o gol. Toca aqui, toca aqui. Chega. Sola a bola. No vazio, acha arrancada. Amor! Porra! Eu vou virar essa merda! Eu vou virar! Amor, 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 amor. O Pride vai ganhar! O Pride vai ganhar! Amor! Amor, amor, amor. O Pride vai virar ainda. Você tá esperando o quê? Tá achando o quê? Não perca a conta. 3 a 2 no placar. O Pride acordou. Pruitt. Ai, caralho. Que finta! E aí, olha isso. Pênalti. Mentira. Mentira. Mentira! Ah, já... Olha ali. Começou o machismo. Começou o machismo. Não, não começou. Vermelho! O quê? O time está muito nervoso em campo. O Guga, assim fica difícil reagir. E ele mostra a carta... Meu Deus! Gente, eu tô prejudicado agora. Pegou mal demais na bola. Paulo, você sabe? Eu tô com uma menos, por sua causa. E eu nem fiz nada. Bola boa pra correr. Gol! Quem tem um... É, agora que eu tô com uma menos, né? É fácil. Agora que... Agora que eu tô com uma menos... Menos... O acupador é mesmo que eu tô esperando o time. Tá faltando gol hoje! Olha isso! Vai descendo pro ataque. Que lance! É pra fazer! Meu Deus! Que penalti o quê? Vai, gente! Vai, vai, vai! Agora a hora tá atacando. Puxa o quebrão! Puxa a cara! Ela defende... Foi o teu goleiro que jogou pra fora? Mas foi falta! Você fingiu a falta! Mas foi falta na jogada anterior. Retomam a posse! Ela tá no mano a mano! Prui! Ai, Paulo! Por que você defendeu? Evita o doblete de Caio! O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não! Bateu, bola viaja pra área... Tropecei! Tropecei, galera! Ei! Que isso! Tem espaço pra encaixar o contra-golpe, atenção! Que isso, meu Deus do céu! Ai, não! A gente passa da metade do segundo tempo, são 25... O que que aconteceu aqui, galera? Me explica! Bom corte! Ela leu bem o lance! Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo! Atenceu pra casa! Um pouquinho alto! Um pouquinho! Pra que força! Se existe o jeito, Caioba! Essa é uma das frases que eu mais uso aqui no FIFA! Entra ano, sai ano! Eu repito! Não é força, é jeito! Não é força, é jeito! Não é força, é jeito, concorda, Luiz? Uhum! Com força, vai! Ai! Ai! Brinca! Você tá brincando demais, Paulo! Se antecipa, intercepta o passe! Com espaço, desce a ladeira! Errou! Ai, Paulo! Não! Que porra! Fez um milagre pra garantir o placar! Cobrou, manda na área! Isola de lá na batida do Biscanteio! A chance pra voltar pro jogo! Rêto defendeu! Biling! Opa! Pode pintar um contra-ataque aí! Quero ver! O contra-ataque não funciona! A bola pra defesa! Que isso? Saiu com a bola! Saiu com bola de tudo! Só tiro de... Amanhã! Deu de graça! Vem o ataque! Pra diminuir! Atenção! Meu Deus do céu! Tá complicado, Vilani, mas tem que continuar indo pra cima, pra no mínimo diminuir essa desvantagem. Chegamos a 40 do segundo tempo! Faltam 5 minutos de tempo regulamentar! Interceptado! Era bom o lance! Porra! Porra! Perderam a posse da bola! Sobe a porta! Que par... Três minutos mais! Vamos! Team Rock! Toca errado! Devolve a bola! Pra fazer e diminuir! Pau! Pau! Tá pato, só que te enragar. Tô sabe, né? Olha isso! Ela recupera. Continua a pressão! Meu Deus! Acabou! Derrota duríssima que deixa o time atrás na cabela, cara. Mas eu joguei melhor! Pode se abalar. Vilani tem que apanhar com essa derrota. Eu joguei melhor! ... recuperação no próximo jogo. Isso é um fato, gente. Não tem como negar. Eu joguei melhor. Vamos de novo Mas será que vai começar o time? Não sei, acho que não Acho que vai escolher de novo O Pride não tem mais essa vez Está vendo a gente Como o Paulo é Tem que botar palpite no chat Para ver quem vai ganhar Ai, Paulo, você é cheio de graça, né? Não, ninguém vai pedir palpite nenhum Não é, se tu ganhar O pessoal vai forrar Nossa Gente, hoje não vai ter filme Hoje não vai ter filme, meus amores A gente vai ter filme amanhã Eu vou com o Real Madrid Poxa, vai estar falando que eu estou com o feminino É que você está com o masculino Qualquer coisa A gente pode assistir filme Mais tarde Por quê? Porque eu vou sair com a Lini Eu vou sair com a Lini E só se for depois que eu vou chegar Eu vou sair com a Lini em 8 horas Não é, mas eu falei Se não tiver hoje Amanhã eu vejo dois É, se eu não for atrapalhar vocês Pode ser mais tarde, então Tem que dar pronto Está falando que o filme feminino Só pode ir com o feminino Você está com o time masculino Para mim Então, para mim A gente estava a mesma coisa Troca lá em cima Para o masculino Odeio Mas aí mudou os times Porque para mim Eu já estou quase na partida Inclusive A conexão A conexão Sua de frente A conexão foi perdida Eita Eu entrei na partida Oxe Você está jogando Então com outra pessoa Me chama Já foi Para mim Não chegou nada Oxe Para mim Aparece o negocinho ali do lado Foi? Agora eu vou com seleção Tá, então eu vou com seleção também Onde é que... Ah, é internacional Ó, tem o Brasil Ó, tem o Brasil Ué Oxe Eu vou Será que aqui aparece o Brasil? O Brasil está só na seleção feminina Ah É porque o Brasil é o maior Na seleção feminina Vê o nickname Tá evando E seu nome é Democha Então Tá com cara Pronto O time feminino Só pode jogar uma partida Contra o time feminino É o que apareceu para mim Eu estou aqui Vou com a camisa E está do Brasil Não é? Tudo bugado esse jogo É, esse jogo é tudo bugado Nossa, como pode? Ó, para mim só vai como masculino Feminino não vai Ó, quase fiz o jogo Você em casa ao vivo Direto com a gente Da Bombonera Clima Agradável Meu nome é Gustavo Vilani Estou aqui com Caio Ribeiro Para comentar o jogo E hoje é o último dia da temporada Dia de decidir Quem leva a taça Dos amistosos online A expectativa é a melhor possível Para o Jair Ribeiro A missão delas hoje Não é nada fácil Vilani Além de vencer Precisam tirar a diferença Do saldo de gols Se quiserem ser campeãs Elas não tem margem para erro Nesse último Para fazer o gol Vamo 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 demais Eu confirmo Placar 1 a 0 Atravessa a marcação Vai conduzindo a bola Ô gente Eles desperdiçam a posse A outra correndo na bola Sua filha da puta GOOOOOOOL Amo De virada Pra deixar tudo igual No placar Pra empatar Meu Eu tenho outro cara Trocar aquela filha da puta Que ela viu a bola Correu Tá jogando soltinho Mais solto que arroz de vó Tá muito a gosto Pegou a bola Deixa comigo Liso Caio Ribeiro Mais solto que o que? Arroz de vó Essa eu gostei Mais solto que arroz de vó Ai caralho Messi Dividiu bem Perdeu a bola Álvares Posse de bola retomada No vazio Acha arrancada Defende O ripelante Vai ser contra-ataque Contra-ataque Errou o Messi Perdeu Pra quê? Ei, que isso? Que isso, o quê? Solta minha bola Porra Item arremesso por ali Ah não Que isso Ah, eu também não entendo Sem chance pra marcação Pra fazer e desenclar Martínez Mergulha e defende Ela vem pra batida Do mesqueteio Tentou afastar a bola cruzada Errou Tem perigo Nananina Não Acabou o lance Você tá achando que aqui tem alguma palhaça, né? Você deve estar achando que aqui tem alguma palhaça, né? Bola enfiada Escanteio Cara, escanteio Escanteio Ai Estava o cara lá na frente Vai, gente Vai tomar no cu O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E cara a cara Deu uma bela batida colocada pro fundo do gol De olho no placar Dois a um Liso passar um sabonete no menino Tinha cobertura Ela chega pra acabar com a festa Pode partir Tem espaço Defendeu Ai, parou A zaga domina Marcação em cima Olha a chance De contra-ataque Perdeu Vai Porra, mano Não tô cagando Parou o lance O que aconteceu? Impedimento Rodrigo de Pou Avança Com opção por ali Bola retomada Por ali Amém Mete o pé Pelo amor de Deus Olha isso Puxa, olha isso Puxa, olha isso Empurrando pra pegar a bola Foi bem demais Agora o atacante Foi muito mole Não pode perder Ai, caralho Ai, caralho É, Raul Passe Dá de presente Ela avança Leva o time Saiu a bola É escanteio Ela cobra na área Gol Meu Deus Gol Meu Deus Você até Muxa Jogador De Fifa Eu amo 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 Patão Ih, pulou Ih, pulou Jogo Empatado Mais uma vez Elétrico Poxa! Ai, torci o pé, galera. Calma aí. Lionel Messi. Ah, não. Antecipou muito bem, fez o corte. Vão descendo, ganhando o campo. Que isso? Leita a vantagem aplicada, houve a falta. A arbitragem mandou seguir. Alô, Galvão, cruza, quer que sobe? Chance perdida, não deu em nada. Cochilou, o cachimbo caiu. Que enfiada de bola no ataque. Que enfiada. Desempatar, atenção. Não. Vamos ter escanteio. Você tá com graça. Você tá com muita graça. Pra passar a frente no placar. Mas tá aí o escanteio. A torcida... Ah! Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Alvarez. Impedida! Final do primeiro tempo. Vamos pro intervalo na mítica bomboneira. Meu Deus. Não vai empatar. Eu vou ganhar. Bom, Boneira. Recomeça o jogo. Segundo tempo. Se quiser, pode descer pelo lado. Porra, meu. Eles perdem a posse. Foi embora. Se manda como quer. Bola alçada. Meninas, mulheres, vamos. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Pênalti. De Maria com ela. Que isso? Segurou ali. Segura aí? Não, tá? Não, tá? Você não veio me falar, não, tá? Eu sou machista. Rodrigo de Poa. Bola, batida pro gol. Pega na barca. Messi. Tá aqui pra lá. Lá no cantinho. Pra voltar a vencer até aqui. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. Olha lá aqui. E o Messi merece aplausos também. O machista, né, gente? A marcação tava lá. Não aguento não. Mas ele protegeu a bola, criou o espaço e guardou. Três a dois. É minha. No placar, a bola volta a rolar. O município, pelo amor de Deus. Sentiu que agora o time destabilizou. Ela recupera a bola no campo defensivo. Meu, ele tá me empurrando. De graça. Ai. Vai descendo. Tem apoio. Não toca, meu. O ataque vai se desenhando. Ah, se passa. Se passa o quê? Ele desce pro ataque, na moral. Timaria, na cara do gol. Gol! Mais um golaço. O final é o golaço. Quem tem um, quer mais, são dois. Dois de vantagem, neste momento, no placar. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Eu também acho difícil, mas eu gravava. Gente, o Paulo joga esse jogo todos os dias. Todos os dias. Ih, começou as desculpas. Apagou da bola. Tá, gente. Eu jogo agora. E fiz dois gols. O Paulo é mubi. Literalmente. Atenção, vale o gol. Ai, Paulo, você quer o topo da graça, então... Eu gostei da última partidinha, já que você estava nessa merda. Acabou. Um, são três de vantagem. Olha, alguém é... Eu não. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. É isso! Álvares. Medida de bola em profundidade. Golaço! Marca de novo. O Retrick tá na conta dele. O Retrick tá na conta dele. Vi bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. É só porque eu tô cansado. O meu time tá cansado de... Pra fora! Ata de dedão. Tava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada. Vilani, você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar... Tu tá fazendo graça, né, Paulo? É muito pequena. Tu tá fazendo graça. Não, tu tá fazendo graça. Tu tá fazendo graça. Tá bom, então. Passa. A marcação fica pra trás. Chegou pro gol. Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Não, eu já tô... Já tô... Já tô desgastado porque o Paulo já tá querendo... Sei lá. Tá querendo brincar. Eu tava jogando nada de boa. A minha bola tá correndo muito, pôs no meu pé. Obrigado, Leandro, pelo 100-bits, meu amor. Muito obrigado. Álvares. Posse de bola perdida. Messi! Messi sabe a bola no cu dele, gente. Bela roubada, recupera no ataque. Ah, não, não tem goleiro. O time... Ainda bem que é ruim. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como... É, é um monte, massacrando. O ataque tá bem demais, indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Não toca, não toca, literalmente. Cabe mais, seu viado. Seu velho brocha do caralho. Aqui é o que cabe. É aqui a bola. Foi esse que deixou ela fazer? Óbvio, né? Que deixou ela fazer o quê? Deixou ela fazer nada. Ele é ruim mesmo. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Uh, eu fiz um gol de lateral. Lindo. Eu chutei da lateral. E foi lindo. Dá pra bater. GOOOOOOOL! 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 Galvão diria! Virou o passeio! Massacre! Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Não, mas as minhas, não sei, acho que ela tá cansada mesmo. Mas eu entendo minhas meninas, não tem nada não. Não vou puxar assim, forçar elas. Ela não tem que mostrar nada não. Elas se dedicaram. GOOOOOOOL! Impressão minha é meninas contra meninas. Não, hein? Mas a gente, eu ainda fiz dois gols. A Demi falou que queria mostrar como o feminismo ganha. Você é machista. De cara pro gol pra marcar. Palo demitido. Vai ser bem. E ainda é Brasil e Argentina. Tem a Demi fazendo esse papelão. Faltam cinco minutos de tempo. É, você deveria ter bebido na sua cara de pegar a Argentina, tá, Palo? Você deveria ter bebido na sua cara. Melhor do que a Argentina, amigo. Óbvio que é. Óbvio. Então... Mas o Palo é, meu... Então não é nem a culpa que as minhas meninas estão cansadas. Avança com a bola dominada. Perdeu. Matou o ataque. Saiu. É lateral. De Maria com ela. Essa bola é pro Messi. No... Horrível. Passou longe do gol. Toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. Eu amo quando os jogadores comemoram se esfregando. Mas pior que os jogadores sempre se esfregam. Olha só, pra fazer! Palo! Palo! Boa defesa! Palo! Eu vou fazer outro gol aqui. Igual aquele outro, né? Então... Já tô marcando ela. Atenção, escanteio na área. Arbitragem aponta o centro do campo e encerra. O time perdeu fora de casa. O resultado já diz tudo. O time falhou em fechar os espaços e acabou sofrendo uma derrota dura. Como é bom se reconhecer. Ai, Paulo. Pelo amor de Deus. Joga esse jogo desde criança. Joga esse jogo desde criança. Joga esse jogo desde criança. Meu chat tá subindo e não tá descendo. Pronto. Eu vou amassar a inteira. Vamos que não contou os pontos. Ah, contou sim. Resultado da temporada. derrota chama aí pode isso e aí e aí E aí e aí e aí e não mas é porque o Paulo não sabe brincar não e o que o Paulo não sabe brincar não Miga, depois você vai jogar o que? Depois eu vou sair Depois eu vou sair Beijo Beijo, miau Tchau, tchau Boico Deixa eu ver Fala um time bom aí, gente Que eu não joguei ainda Tem que ver os Deixa eu ver Girona Não, Bayern eu já joguei Arsenal Arsenal O sinal é da onde? Acho que é da Inglaterra, não? Ah, eu vou jogar Madrid Eu não joguei Com ele Então tá Real Madrid é melhor que o Juventus Que eu peguei Ah, eu vou de rosa Então vou Eu vou de branco A balada está com a gente Tá na nossa conta Aqui na EA Sports Boa noite Falamos hoje diretamente de Turim Meu nome é Gustavo Villani Tô aqui com Caio Ribeiro Pra comentar o jogo Hoje é dia de começar Uma nova temporada A expectativa é de jogão É Juventus Ai mano Aí você caga na bola, né? Caga no pau E a evolução do time Elas perderam o título Da temporada passada E essa estreia É a chance de mostrar Que vieram pra ganhar Dessa vez Tem tudo pra ser Um grande jogo Di Maria ignora a marcação Di Maria só fazer Uxi, não sabe Que Di Maria Tá indo no time da Argentina, né? A chance Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Villani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Salva a grande chance Desbia Ai, eu ia tocar de volta Mano Ah, olha isso Não, gente Eu acho que foi comprada Essa partida aí Eu vou ficar de olho No Benzema, Caio Vai partir pra cima Faz a defesa Tem sobra Tira feio Eu acho que essa partida Foi comprada, gente Porque não faz sentido O cara tocar no pé dele De bola De Maria Impedimento Impedimento Aí ia fazer assim Não, não toque Ai, gol assim É fácil demais Ixi E ainda erra E ainda erra Meu Deus do céu Esses comentários Eles me desconcentram Eles falam a verdade do jogo Pode fazer pra desempatar Pode fazer pra desempatar Você tá com muita graça. Que corajoso, bote preciso, só bola. Vinícius Júnior perde a posse da bola. Di Maria passa, se livra. Ai. Mas tem cobertura pra calar a boca do narrador. É o Madrid… Meu, meu time é todo pra trás. Hum, que vacilo. A marcação fica pra trás. Vinícius Júnior. Porra, não tá tocando quando eu quero. Passe errado, deu de presente. Valverde. Bola pro Benzema. Olha a chance pra passar na frente. Céssica, sai de soco e tira. Gol! Gol! Foi gol? Não foi? Ah, eu não acredito nisso, não. Ah, eu não acredito nisso, não. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse jogo. Eu não acredito que não foi, gente, olha. Vai produzindo e tem opção. É só fazer pro gol. Gol! Agora foi, né? Essa merda. Porra. Vai, cara. Não! Pra abrir o placar do jogo. É o gol. Seja bem-vindo, Carlos. Tomaram a iniciativa e agora saem na frente. O placar é justo. Recomeça o Real Madrid no centro. Vai perdendo por um gol. Tony Kroos. Modric. A marcação nem precisou chegar. Se atrapalhou sozinho. Cala a boca na água. Eu quero se vai assinar a água. Toque errado. Devolve a bola. Carrinho! E foi na área, Caio. Correu seríssimos riscos. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. E eles perdem a bola no ataque. Escapa da marcação. Vai embora. Boa chance. Vai pra cá. Gol! Gol! Caralho! Amo! Amo, 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 amo! Que resposta rápida! Ela e cá, Caio. Amo, 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 amo. O FIFA informa. Sorte. Sorte merda. De barriga, ignora a marcação. Não, você tá achando. Olha isso! Que porra essa? Que pênalti! Ai, não, 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 não. Jogado imprudente, o árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Nem se mexeu, gol. Eu nem sabia como pula. Mas nem foi dentro da área. Não, ganhar, fazer gol assim é muito fácil. Não, mas foi. Foi o jogo, já deu pra vir. Eu percebi que meus jogadores estavam chutando no pé deles. De olho no placar. Dois a um. Tony Cross. Recebe Modric. Toque pro Vinícius Júnior. Olha só o ca... Que bola pra empatar! Minha mãe, nossa, eu apertei o botão errado. Ai, gente, eu tô jogando bem, não? Porra! Porra! Descanteio. Foi bonito. Você sabe que eu sou a rainha dos escanteios, né? Sai firme no escanteio e salva. Dividiu. Que é isso, seu filho da puta? Patatipatataca, velho! Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Falta. A pita pela última vez, a arbitragem acaba. Primeira etapa do jogo. Intervalo no Balianza, Stenium. Palhaçada total, isso, gente, com a anuação. Eu gostei, e você? Se quiser trocar, é agora de jogadores. Como é que eu troco? Treinador? Não, vai ali no nome do time mesmo, ali onde tem todos os bonequinhos e cliques. Ah, eu não conheço ninguém. É. Ah, não, pode continuar assim mesmo. Não, você tá ganhando, e você começa com a bola. Eu amo, eu amo, eu amo. É porque o primeiro tempo que começou foi tu, né? Lógico que não, acho que não. Foi sim. Não foi? É roubada essa partida, eu tenho certeza. E aí, Paulo, você, ó, é sem graça. Pra mandar pro gol. Gol! De novo é da Juve que amplia. São dois gols. Você tá fazendo pausa, hein? Eu não. Só não queria ver o replay. Vantagem no placar. O placar mostra 3 a 1. É, assim também não tá. Eu amo. Ah, não toca, meu. Olha, meus gols... Os meus jogadores não querem jogar, eu não posso fazer nada. Eu não vou obrigar eles. Gol! Porra! Atenção, olha o gol. Gol! Que 7 a 1 vindo de novo. Pra voltar pro jogo. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Oxe, calma, calma, mas eu vou jogar aqui pro gol. Voltou, voltou. Ficou mudo. Locatelli. Passe interceptado. Era da Juve. Perdeu. Que passe... Nossa, você puxou ali. Você foi... Você foi o final da puta. Não foi nada, não foi nada. Você foi. Não foi nada. Calma, gente. Falta só mais um. Tá empatado. Meu Deus. Para fora. Sem perigo. Tentou de muito tempo. Arrumou tudo. Botou força. Não deu pra ele. Para pau. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali. Acabou isolando. Locatelli. Kian. Toma a bola no campo de defesa. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Impedido? Subiu. Eu não acredito nisso, não. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Tira a bola. Desarma. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Lá vem a bola na área. Gol! 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 Colasso, caralho! Porra! Meu Deus! Já temos choveu em volta. Eram dois gols lá atrás. Vou placar o Kiko. Meu Deus! Que golaço! Daí o replay. Era só mandar para a área da área. Mas olha o que ele fez. Meu Deus! Eu não acredito que depois de tudo que a equipe fala mal da Aline aqui na live, ela está torcendo pra ti. Eu não falo mal dela. Virou o FC. Talaika. Virou o FC. Cadaria, tá tudo igual de novo. Pode voltar. Impedimento. Impedimento. Eu vou trocar aqui. Vai, entra a Hazard. O que? O Hazard entrou no Valverde. O Valverde. Entra em campo. Com o número 7, Eden Hazard. Hazard. Toque para o Vinícius Júnior. A Juventus retoma a posse da bola. Mano. Eden Hazard avança. Vai partir para cima. Defender. Gol! Gol contra! Eu amo! 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 Mas acontece. Que jogo é esse? 4x3. Que espetáculo! A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Vem Hazard. Desce. Aparece a opção. Hazard. Deu mole. Perdeu. Kean. Porra! Impedidando! Impedidando! Impedimento marcado. Não vale mais nada. O que eu estou fazendo? Oxe, sou eu? É duro. Maravilha. Estão ganhando. Colocar pressão no outro lado, Vilani. A derrota em casa vai pesar. Obrigado. Ó, gente! Passou errado. Ó, gente! Esse daí vai ser demitido. Meu Deus! Chega essa bola! Esse filho da puta! Eu pensei que ele ia pegar na mão! Vamos pro arrebeço. Escanteio! Pressão pra empatar! Porra! Agora vai ser o gol. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Cortou. Pressão no ataque. Quero ver pra empatar! Uuuuuh! Uuuuuh! Defendeu! Quando o bora serve isso. Uuuuuh! E o campeão! Eles vão atrás do empate. Já no final do jogo. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Descendo pro ataque. Jogo no final. Busca o empate. Uuuuh! Se estica. Dá o toque. Tem goleiro aqui, porra! Eu vou trocar aqui, ó. Pode entrar, car... Calma a viga. Cobrou. Manda na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Que rirpo! Todo mundo correndo na bola! Cor! Não, gente. Todo mundo pulou. Ah, vai tomar no jogo. No finalzinho. Ninguém parou a bola. Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha pra onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Tudo igual novamente. Jogo parelho apertado frenético. Segue o empate. Se tu fizesse... Deixa eu tocar aqui, ó. Vai, entra, Ansel. Tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Tirou o Vini Jr. Substituição no Real Madrid. Tem espaço pra encaixar... Cadê o meu time? Não. Não. Ah, não! Eu não tenho o time dessa merda, galera. Eu não tenho o time. Eu não tenho o time. Eu não tenho o time. Eu mereço perder mesmo. Mereço perder mesmo. Mereço perder mesmo. Mereço perder, mereço perder. Acaba. Mereço perder mesmo. Mereço perder mesmo. Define a vitória. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Meu Deus, mano. Tá que pariu, mano. Toque errado, devolve a bola. Mandou pro gol. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Contra o placar. Contra o relógio. Desce o Real Madrid. Tenta o empate. Bateu na marcação. Ela sai. Escanteio. Atenção. Escanteio na área. Penalti. Empurrou eu. Acabou. Estrela com derrota. É, não foi dessa vez. 3 pontos. Que podem fazer falta pro time que perdeu a temporada passada, Caio. Eles não querem perder mais uma temporada, Vilani. O importante agora é não se abalar. E vencer o próximo jogo pra iniciar uma recuperação. Ah, não sei. Ah, não sei. Esperava uma dificuldade maior. Foi a diferença de um gol só, tá? Diferença de um gol só. Diferença de um gol só. Passada. Tô exausto. Ah, mas foi tudo. Ah, mas foi tudo. Tá bom então, amigo. Tá bom então, amigo. Obrigado. Depois a gente joga mais. Depois vai pro ano que vem. Vai pro ano que vem. Tchau. Tchau.